A lei orçamentária publicada no Diário Oficial da União estabelece o novo valor do salário mínimo para este ano, R$ 954. Ele já está valendo desde o dia 1º. Outra novidade do texto é a alocação de R$ 1,7 bilhão para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado na mini-reforma eleitoral, aprovada no ano passado. Esses recursos se destinam ao custeio de parte das campanhas para as eleições gerais de outubro. Este será o primeiro orçamento aprovado após a vigência da emenda constitucional do teto de gastos, que limita as despesas públicas à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Do texto sancionado, o presidente Temer vetou apenas um item, o que previa recurso extra de R$ 1,5 bilhão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. De acordo com o governo, apesar do veto aos recursos extras, o Fundeb já possui provisão de cerca de R$ 14 bilhões para este ano. Mesmo com o corte do Fundeb, o Ministério da Educação conta com recursos de R$ 89 bilhões, bem acima do mínimo estabelecido por lei, que é de R$ 49,6 bilhões. Outra pasta que tem montante mínimo garantido é a saúde. Seriam R$ 117 bilhões e R$ 400 milhões, mas o orçamento também destinou mais para as ações da área. Vão ser R$ 119 bilhões e R$ 200 milhões para o Ministério.